E quando eu vi a sua pergunta lá na minha caixinha de perguntas, eu pensei o seguinte, cara, é muito interessante, porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa sair totalmente do CLT e cair a fundo na consultoria para poder dar certo. E hoje, com a experiência que eu tenho, e por ter ajudado várias pessoas que estão com essa mesma situação de transição de carreira, eu vejo que não precisa ser assim, tá? Eu vejo que a transição pode ser leve. Por exemplo, antes de você começar a fechar seus contratos, fazer seus projetos e ter sua agenda lotada de projetos na sua consultoria, existem trabalhos anteriores que você precisa fazer. E esses trabalhos anteriores podem ser conciliados com a sua CLT. Eu vejo que faz sentido isso, você fazer estrutura, você estruturar suas formas de prospecção, fazer seus anúncios, por exemplo, fazer seu site, fazer seu trabalho de divulgação conciliando com a CLT. Isso, se você quiser, pelo que eu entendi, é mais ou menos o que você está buscando, você iniciar, conciliando, e só sair da CLT quando você tiver uma coisa estruturada, que é o que, na minha opinião, é a melhor coisa a se fazer, porque aí você entra no seu negócio com ele já andando. Quando eu saí da minha CLT, eu já tinha uma carteira de clientes que já superava o meu salário. Eu já tinha uma carteira de clientes que já superava o meu salário. Então, eu fiz isso por quê? Porque eu fiz essa transição leve. Eu abandonei minha CLT e caí direto na consultoria. Não, eu conversei, eu gerei expectativa nos empreendedores que eu tinha contado de que eu iria abrir minha empresa, em determinado momento eu iria abrir minha empresa. Então, eu conversei com eles. Eu sempre cultivei um bom contato, eu sempre fui muito bom em fidelizar clientes, que é uma das coisas que eu ensino também. Não adianta só você fechar novos contratos, você precisa fidelizar para aquele cliente sempre estar te pagando todos os meses e trazer outros clientes para você. E aí vira uma bola de neve, sua carteira de clientes só aumenta. A cada cliente novo que chega, já tem um que já estava lá, e aí você só acumula clientes. E acumular clientes não quer dizer que você vai ficar extremamente sobrecarregado. Eu, por exemplo, aqui na empresa a gente tem um faturamento médio de 50 a 80 mil meses, na média. E eu trabalho aqui, dentro da minha casa, tem um escritório, que eu faço mais trabalho de campo. E a gente usa um computador, tem acesso à internet, normal, todo mundo tem, sem estar sobrecarregado demais de trabalho. Porque os trabalhos, você que... Um dos benefícios da consultoria é esse. É você fazer sua agenda. E quando você foca em projetos de 8 a 10 mil, 10, 15 mil, que é o que eu ensino, você tem esse... Você não precisa estar fechando muitos contratos para você faturar de 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. A ideia é essa, você não precisar fechar muitos contratos. Você fecha dois contratos, três, você já bate 40 mil de faturamento por mês. E quando você faz as estratégias de prospecção corretamente, você estrutura seus processos de anúncios, faz uma boa divulgação, isso acontece de uma forma até acelerada. A gente tem alunos aqui que estão... Assim, se a gente for comparar eles com você, por exemplo, nível de experiência, de maturidade, estão bem atrás de você. E com dois meses, um mês, dois meses de treinamento, eles já estão faturando 30 mil por mês, 40 mil por mês. Isso acontece, porque aqui eu só ensino realmente o que você implementa e dá certo. Opa, aqui é o Live. Se você está assistindo essa aula, porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que é que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje. E eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte. Clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então, vai lá! Tchau! 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 Tchau!